Sangria de espumante Em uma jarra grande, coloque a tangerina, a laranja, os morangos e o gelo. Acrescente então a vodka, o açúcar mascavo e mexa. Depois, acrescente o espumante gelado, o refrigerante de limão e é só servir. Saúde! E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione seus favoritos.